Casa do Senhor, volta a pouco, vou dar velas em redor de você. Nossa, meu Deus! Meu Deus! Jesus! Ei, querido, meu Deus. O meu Jesus de Nazaré, quando Marta e Maria se aproximaram dele, falam assim, mestre, aquele aqui é teu amigo, está com a enfermidade que é para a morte. Jesus olha para aquelas mulheres e fala assim, olha, não se preocupe, porque a enfermidade dele é para que o homem não pare e seja glorificado. Jesus espera quatro dias, quatro dias para chegar até lá. Jesus, se ele gritasse, sai para fora, Lázaro não poderia sair. Sabe por que Lázaro não poderia sair para fora? Porque tinha uma pedra na frente da caverna, onde Lázaro estava. E aquela pedra impedia do milagre acontecer na vida de Lázaro. Impedia de que o homem que estava com o seu corpo em estado de deterioração, cheirando o mal. O seu corpo estava se decontando e recebendo o milagre, porque tinha uma pedra na frente. Você precisa tirar a pedra da frente. Aleluia! Precisa tirar a pedra da incredulidade. Precisa tirar a pedra da murmuração. Precisa tirar a pedra do desânimo. Precisa tirar a pedra da falta de caráter. Diante da presença do Senhor. Aleluia! Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Aleluia! Aleluia! Lembra do que Deus falou para Moisés? Tira a sandália dos pés, porque o lugar onde pisa é santo. Aleluia! Querido, você não está em qualquer um lugar. Você não está dentro da tua casa, onde você pode fazer o que você quer, onde você pode fazer o que você me entende. Não, aqui você está dentro da casa do Senhor. Esse lugar aqui é para adorar a Deus. É para exaltar a Ele. É para agradecer a Ele. É para tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E ações de graça, porque Ele merece. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Esse lugar aqui é um lugar santo, separado. Deus escolheu esse ambiente aqui para nós estarmos aqui adorando. Olha que coisa linda, você aqui adorando o Senhor. Tem jovens que estão lá fora, irmão, que eles queriam muito estar aqui. Sabe por que eles queriam estar? Porque eu também, quando eu estava lá no mundo, querido, usando droga, fazendo coisas erradas, roubando do tráfico de droga, eu também queria estar dentro da igreja. Eu vinha, eu passava e eu queria estar dentro da casa do Senhor. Mas eu não conseguia. Tinha uma barreira, que parecia que tinha corrente, parecia que tinha gigante de três metros de altura, impedindo de eu entrar dentro desse lugar. E todas as vezes que eu entrava, eu não conseguia ficar até o final, porque eu achava a voz de quem estava pegando a chapa, eu achava que quem estava louvando era chapa. Eu não gostava daquilo. E eu saía. E você está tendo a oportunidade de estar aqui nessa noite, Jó. Você tem uma oportunidade, não troca essa oportunidade por nada. Não desperdice essa oportunidade. Imagine se eu não tivesse escutado a voz da minha esposa hoje. Minha esposa, eu louvo a Deus por ela não estar aqui, foi para uma outra igreja. Estou casado, eu vou fazer dia 26. Se não fosse aquela abençoada, meu irmão, que só Jesus, para ter misericórdia da minha alma. Todo mundo olhava para mim e falava que eu venha a passar dos 16 anos de idade. Roubando as pessoas, vivendo no tráfico de droga, com a família toda no meio daquela máfia ali. As pessoas olhavam para a gente e as pessoas nos discriminavam, porque passávamos por necessidade. Não tínhamos o que comer dentro de casa. Não tínhamos o que vestir. Não tínhamos nada. E as pessoas olhavam para a gente e nos recriminavam. Eu conto sempre isso, né? Você vê lá na igreja, eu já contei, o Marcelo já chorou. Não vai chorar aqui de novo, não. Teve uma vez que eu estava saindo junto com o meu irmão, nós tínhamos 9 anos de idade. Pensa aí num jovem de 9 anos de idade que só tinha pele e osso. Pele, osso e cabeça. Era aí, meu irmão. Descalço, com a mochila nas costas, com uma caixa de engraxá sapato. Saímos de manhã cedo e falamos, vamos lá para ver se nós arrumamos o almoço. Só tínhamos a janta na nossa barriga do dia seguinte. Falamos, vamos lá para ver se nós conseguimos arrumar o que comer. Saímos pela manhã. Fomos andando do Meridia, daquele hotel lá em Copacabana, até o arcoador, até o meio-dia. A gente estava já com a nossa barriga falando que a gente estava de longe. Eu via o ruído da nossa barriga. Pediram para todas as pessoas e ninguém dava nada para a gente comer. Ninguém dava nada. Entramos, procuramos, chegou no último restaurante, que eu me lembro como se fosse hoje um anonchonete de japonês, onde tinha um salgado imenso assim mesmo. Eu olhei, eu fiquei que nem cachorro quando fica vendo aqueles frangos assim. Eu fiquei, meu Deus, ali. Aí falei para ele assim, para o meu irmão, agora é você, a tua vez de ir lá pedir. Ele olhou para mim assim. Não vou não, ele magrinho assim, com o olho fundo. Ele não vou não, já pedi para todo mundo que me deu, para lá você. Aí eu fui lá. Cheguei num rapaz, bati nas costas dele e falei assim, moço, estou desde de manhã sem comer. Imagina uma criança de nove anos de idade com morro, com sofrimento, não era de nada, não era de fome mesmo. Bati nas costas dele e falei para ele assim, moço, fico saudado para mim. Sabe o que ele fez comigo? Ele virou as costas para mim e ele falou um palavrão tão alto. E ele falou assim, esses pivés que não deixam a gente comer em paz. Quando ele falou aquilo, quero lá, irmãos, meus homens. Eu abracei o meu irmão, sentamos na beira do calçadão, começamos a chorar. Sabe qual foi a primeira coisa que nós pensamos? Entrar na vida do crime, pensamos em roubar para nos defender. Sabe por que nós fazíamos isso? Porque nós não tínhamos um pai e uma mãe que pudesse sentar ao nosso lado e conversar. Jovem, você tem um pai e uma mãe que te amam. Deus te ame, Deus te ame, Deus te ame, Deus te ame. Quando a tua mãe falar com você para não fazer, não faça. Quando o seu pai falar contigo, não faça, meu filho. Não faz, não. Não faz, não, porque eu sofri. Minha mãe não sentou comigo para me ensinar, não aprendi no mundo. Eu aprendi no mundo como se tem que viver. Eu aprendi apanhando, eu aprendi sofrendo. Eu aprendi as pessoas negando. Para mim, eu aprendi, eu tenho que almoçar de manhã e comer a comida toda. Porque se eu deixasse de... Para de um monte de ratos, ele comia, porque era o que fazia companhia para a gente dentro de um barraco de dois pontos. Nós que morávamos aí, meus irmãos e mais a minha mãe. Passávamos uma necessidade, éramos pobres de marrer, marrer. Se meus irmãos estivessem aqui, ele me ajudaria também para os irmãos cansados. Eu não estou falando mentira. Irmãos, passávamos uma necessidade tão grande, mas hoje para a glória do Senhor, o Senhor nos recebeu. Estamos casados, estamos trabalhando, servimos ali a Maria, estamos há três anos já naquele lugar. Comprei o carro, bati com o carro, o irmão, o barão vem me dando, consolando de lá até aqui. Mas eu glorifico ao Senhor, Deus, vamos abençoar. Deus é fiel, agora eu vou comprar minha mesa, que a minha esposa já estava fazendo uma coisa. Eu já quero comprar uma coisa, Deus é fiel, eu já vi isso. Eu quero dizer para você, Deus, o meu Deus, a Bíblia diz que ele pega o pobre do pôr e coloca na mesa, sentada perante os príncipes. Aleluia! O porém tem que se sacrificar. Glória a Deus. Tem que se sacrificar diante da presença do Senhor. Tem que se oferecer a Ele como sacrifício útil e agradável. Nós devemos nos sacrificar diante da presença do Senhor. Devemos entregar a Ele o nosso corpo, falar ao Senhor, falar como o profeta Isaías, Ele falou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vocês estão preparados para isso, João? Aleluia! Vocês estão preparados para isso? Glória a Deus! Não desperdice a oportunidade que Deus te deu em estar aqui nesse lugar. Glória a Deus! Não desperdice não, porque eu tenho um irmão que eu evangelizei ele por muito tempo. Ele aceitou a Jesus, eu fiquei, eu tenho culto de ação de graça, eu glorifiquei o nome do Senhor. Fui na igreja onde ele congregava, fui lá, preguei na igreja onde ele estava congregando. Ele pratou, marchou, falou em mim com as estranhas, rodou, piou. Eu fiz peste, irmão, saí de lá, parecendo o super-homem da fé. Cheguei dentro de casa, falei com a minha esposa, vou morar. Porque Deus está atrapalhando muito na vida. Falta só o Dudu agora, que está no tráfego de droga lá em Bangui. Falta só ele. Amém! Que estava no craque e Deus recuperou. Irmão, sabe o que aconteceu? Passou alguns dias, passou alguns meses, ele se envolveu com uma jovem lá. E o craque, ele voltou para o craque de novo. E uns dias desses, alguns, um mês atrás, eu fui procurar ele no centro da cidade. E os homens que usavam o craque junto com ele, falou para mim que ele estava na rua chamada Miséria. E eu fui atrás dele lá, irmão, não achei ele, meu irmão, até já faz mais de dois meses que eu não a vejo. E ele está lá. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso aqui, com esse testemunho? Jovem, juventude de Deus. Porque Deus está colocando no meu coração para falar isso para vocês. Porque eu tenho aqui, meus irmãos, é sem brincadeira, eu preparei uns três esboços aqui para poder entregar. Mas Deus está mandando eu falar isso aqui, sabe por quê? Porque ele queria estar lá, mas ele não está lá. Então cuidado, jovem, com as suas amizades. Cuidado com a influência. Cuidado com os jovens que andam do seu lado. Que lhe oferecem drogas. Que lhe oferecem bebidas. Que dizem para você, ficar. Porque a onda agora dentro da igreja é ficar. Mas está repreendida em nome de Jesus. Que a gente se conhece, namora a noiva em casa. Porque a Bíblia diz que é melhor casar do que se abrazar. É verdade, aleluia. Então vive uma vida de santidade, querido. Porque o meu irmão não viveu uma vida de santidade agora. Está na rua, chamada a miséria, no crack. E eu estou orando a Deus para ele voltar de novo. Eu tenho fé em que Deus vai fazer ele voltar. Aleluia. Está me entendendo, jovem? Não deixa eu se consumir pelas coisas desse mundo. Você é fogo. Aleluia. E o meu Deus, ele é fogo também. Porque a Bíblia diz que ele tem olhos como chama de fogo. Aleluia. E ele comprena o teu coração. Ele te esquadria. Ele não olha como o homem olha. O meu Deus, ele te olha de uma maneira diferente. Aleluia. É verdade. Uma vez eu estava no quartel e eu já ouvi...